A Polícia Civil do Estado do Maranhão se uniram em realizar a prisão de uma mulher de 25 anos de idade. Para você ter uma ideia, ela participou de um atrocídio em 2014 e foi preciso o segundo DP e a homicídios para conseguir prendê-la. Ela foi condenada a mais de 23 anos de reclusão por esse crime, entre outros que ela cometeu no mesmo dia desse fato lamentável que acabou culminando com a morte de um comerciante na cidade de Timor. Hoje, por volta das 9h30, a Polícia Civil do Maranhão, através do 2º Distrito Policial, com apoio de investigadores da Delegacia de Homicídios, conseguimos dar cumprimento a uma idade de prisão por sentença condenatória contra uma mulher de 25 anos de idade, em razão de um crime de latrocínio ocorrido no povoado Campo Grande, no ano 2014, onde essa pessoa, na companhia de mais 4 indivíduos, fizeram um verdadeiro arrastão, assaltando 15 vítimas e durante o assalto, uma das vítimas reagiu e acabou sofrendo um disparo de arma de fogo na cabeça. Eles se evadiram do local, um dos indivíduos conseguiu ser preso pela Polícia Militar, na época, faltuado em flagrante e as investigações foram feitas pelo 3º Distrito Policial. Foram identificados todos os indivíduos, eram 3 adultos, 3 homens, 1 adolescente e 2 mulheres. E hoje, nós conseguimos efetuar a prisão de uma dessas mulheres. Ela foi condenada a pena de 23 anos e 7 meses de reclusão, em razão do latrocínio que ocorreu e os roubos e agora ela está à disposição da justiça no presídio Jorge Vieira, onde vai cumprir essa pena, em razão desse crime bárbaro que chocou a população de Timon, na época, no ano 2014. Como disse o delegado Cláudio Mendes, ela foi levada para o presídio Jorge Vieira, a lá feminina, onde ficará à disposição da justiça para pagar pelos crimes cometidos. Os outros estão ainda sendo investigados e também sendo procurados para que essa quadrilha possa, o mais rápido possível, ir para trás das grades. Com as imagens do chinês, apoio técnico do Moreira, Ivan Lima, no Rastro da Notícia.